Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui trazer nesse vídeo duas notícias, duas informações, dois recados importantes para você beneficiário, beneficiária, o que recebe o Bolsa Família. Ministério do Desenvolvimento Social traz nota de esclarecimento para os beneficiários a respeito de mudanças e de algumas informações que têm sido circuladas aí para quem recebe o benefício. Deixa o like aí para fortalecer o seu joinha importante, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que vocês puderem, sem mais enrolação, vamos lá para as informações. Primeira notícia, primeiro recado importante é sobre pente fino, sobre corte no benefício do Bolsa Família. A matéria está aí para vocês, o governo vai usar inteligência artificial para fazer novo pente fino no Bolsa Família e no Cadastro Único. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, atualmente cerca de 2% das famílias que recebem a renda não se encaixam nos critérios. O governo federal vai usar tecnologias de inteligência artificial para fazer um novo pente fino no Bolsa Família e no Cadastro Único. O objetivo é fazer com que o benefício seja pago às pessoas que realmente têm direito, ou seja, o governo vai utilizar da inteligência artificial, ou seja, vai usar da tecnologia para fazer o cruzamento de dados com relação aos critérios para o recebimento do benefício. A iniciativa faz parte de um plano anual de fiscalização e combate de fraudes em programas sociais anunciados nesta terça-feira, dia 19. A estratégia que teve início no ano passado prevê oito ações, entre elas a elaboração de uma proposta para melhoria da qualidade da base de dados e a atualização e unificação do fluxo de denúncias. Segundo o ministro, atualmente cerca de 2% das famílias que recebem a renda não se encaixam nos critérios. Olha o que ele diz. A gente normalmente trabalhava com o KINIS, o Cadastro do Emprego, trabalhava com a renda declarada, as informações do município. Mas agora não. Nós vamos ter mais 1.3 pentabytes de informações em sistema de cruzamento, esse cruzamento com inteligência artificial que permite alcançar ali informações precisas sobre quem é, de alguma forma, que não está cumprindo a regra e está recebendo. Essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês. O governo está aperfeiçoando a tecnologia para cortar beneficiários que recebem o Bolsa Família. Ou seja, é importante que você mantenha seus cadastros atualizados, do KINIS, do Cadastro Único, para que nesse cruzamento você não tenha algum tipo de prejuízo. Beleza? Segunda matéria na tela para vocês, segunda informação. Combate à fake news, hein? Muito conteúdo aí que estão trazendo inverdades para os beneficiários do Bolsa Família. É falso conteúdo sobre distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. O Ministério alerta, o governo federal não distribui cestas básicas para os beneficiários do Bolsa Família. A notícia falsa tem sido divulgada em alguns sites e redes sociais de forma irresponsável, justamente após a divulgação da regulamentação de dois importantes programas para a segurança alimentar da população. O programa Cozinha Solidária e a regulamentação da cesta básica de alimentos saudáveis. Não procede também a informação de que, além do benefício regular mensal, as famílias cadastradas do programa, no programa, receberão a cesta básica adicional. Isso não é verdade. O programa Bolsa Família, além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, busca integrar políticas públicas fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social. Então, gente, tem sido ventilado aí que o Ministério do Desenvolvimento Social, que o governo, está dando cestas básicas para a população. Isso não é verdade. Mas, Matheus, por que existem algumas pessoas que recebem cestas básicas? Porque, muitas vezes, essas cestas básicas são benefícios ligados à prefeitura, ao município. São cestas básicas liberadas de forma regional. Ou seja, tem prefeitura que dá cesta básica, tem prefeitura que não. Tem município que dá, tem município que não. Mas, o governo federal, como um todo, não dá cesta básica para quem recebe Bolsa Família. Tome muito cuidado com as informações e notícias que vocês têm visto por aí. Beleza, gente? Eram essas as informações que eu tinha para vocês. Quem gostou do conteúdo, deixa um like no canal, que é importante. Deixa aqui o seu comentário. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Um beijão no seu coração. Um forte abraço. E até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.